E a Audi terminou o ano de 2017 comemorando muitos prêmios, inclusive o A5. Por isso, a nossa equipe foi conversar com o consultor técnico da montadora e ele vai contar tudo com exclusividade e falar desse grande sucesso. Bom, há bem pouco tempo a Audi desembarcou no Brasil pelas mãos de Ayrton Senna e de lá pra cá não parou numa política que a própria Audi tem. Evoluir sempre. Eu estou ao lado de Lothar, ele é consultor técnico da Audi. Essa é a política, evoluir sempre. E nós estamos do lado de um campeão esse ano, um campeão que é o Audi A5. Como é essa evolução da Audi? Desde o dia em que o nosso fundador, o camarada que desenvolveu essa marca, chamado August Roche, em 1889, fundou a sua primeira empresa própria, ele sempre dizia o seguinte, me diga aquilo que vocês podem fazer que vai tornar o nosso carro mais seguro, mais esportivo, mais confiável. E é isso até hoje. Então, desde então, esse DNA ficou, de alguma maneira, dentro da engenharia de desenvolvimento da Audi e continua existindo e correndo dessa forma. Por exemplo, nós temos alguns equipamentos aqui que foram desenvolvidos, alguém idealizou isso nos anos 40, mas não dava para fazer aquilo funcionar. Você precisava ter muita habilidade para conseguir fazer dois pedais de embreagem e duas alavancas se movimentarem em tempos diferentes. Com o advento da mecatrônica, 20 anos atrás, começou-se a estudar uma maneira dessa troca de marcha ser feita automaticamente. E hoje nós temos aí essas transmissões de dupla embreagem, nós temos CVT, nós temos motores que têm injeção direta e injeção indireta. Aí você fala, pô, mas espera um pouquinho, a injeção direta foi uma evolução. Por que voltar atrás? Não é voltar atrás. A injeção indireta permite que eu, se estiver em velocidade constante, diminua um pouquinho a injeção de combustível e engane, de alguma forma, a relação estequiométrica do carro. Então eu vou gastando cada vez menos, eu vou deixando o carro andar bem magrinho, com pouquinha gordura, bem suave, e acabo gastando menos combustível e poluindo menos consequentemente. E tudo isso, suspensões, nós fomos os primeiros a usar num carro de passeio de suspensão com braços transversais, ao invés de colunas de suspensão. A Audi foi uma das primeiras a usar solda a laser na carroceria, ao invés das soldas a ponto, para deixar a carroceria mais rígida, o que permite que a suspensão trabalhe mais adequadamente. Imagine você, se você for fazer força, qualquer tipo de força, e alguém te empurrar, não é? A suspensão está querendo fazer o trabalho dela e a carroceria começa a mexer. Fica difícil eu calcular uma suspensão direito desse jeito, porque eu tenho forças inevitáveis nessa carroceria, que não é soldada a laser, e que me atrapalham o tempo todo. Eu não sei quanto de força essa carroceria vai absorver, quanto não. A minha suspensão não vai trabalhar como eu gostaria. E tudo isso elimina-se com esse uso de materiais especiais, soldas específicas, suspensões, o tempo todo, renomeadas e recalibradas, motores com dupla injeção, transmissões com dupla embreagem, fora o acabamento e o conforto interno que tem que ter para ser um áudio. Perfeito. Agora, Lota, fazer o áudio Drive Spears ajuda o cliente áudio a conhecer um pouco mais essa motorização, essa suspensão e toda essa tecnologia embarcada nos carros da Audi? Sim e não. Eu vou dizer por que o sim e não. Numa pista você consegue verificar a performance, o quanto ele anda, o quanto ele responde, como ele se comporta, a estabilidade dele e assim por diante. Mas o conforto ao rodar, para isso existe um outro tipo de evento, que é aquele passeio em que você anda numa serra, por exemplo, num lugar eventualmente mais bonito que você possa escolher. E todos esses eventos são então feitos separadamente. Aqui eu percebo, claro, o quanto freia, o quanto anda, o quanto é estável, o quanto responde, o quanto a carroceria tem essa rigidez e a suspensão trabalha bem. Mas eu estou num lugar tenso, eu estou andando em velocidades altas, eu tenho uma pessoa do lado que está me dando dicas de como eu devo dirigir para fazer isso com a maior performance, o maior desempenho possível. Em outros eventos, a pessoa dirige o carro por algumas centenas de quilômetros, ou vocês mesmos pegam o carro no fim de semana ou durante a semana e dirigem com ele sem nenhum desses perturbadores em volta. Vocês vão estar no trânsito tradicional, vão estar usando o ar-condicionado, não vão estar de capacete, então é uma outra sensação muito subjetiva, que aí sim mostra, mexe, esse carro eu andei lá na pista. Ele é muito rápido, freia muito bem, tem extrema estabilidade. E agora, aqui fora eu estou vendo que não tem barulho de suspensão, apesar dos barulhos aqui, dos buracos e assim por dentro. O ar-condicionado está realmente deixando o carro climatizado bem legal e o som ajustado desse jeito está uma delícia, além dos bancos estarem me segurando direitinho. Então, são esses dois mundos. Para a gente encerrar, em termos de motores, como está a evolução da Audi? Nós estamos aqui, no lado de um Audi A5, extremamente premiado nesse ano de 2017. Olha, a Audi sempre teve muita afinidade com motores de grande desempenho e nem sempre motores grandes. Nós temos desde motores pequenininhos aí, 4 cilindros, no Brasil mesmo, 1.4, 2.0. Temos 5 cilindros, 2.5. Estamos aí por lançar um carro com 400 cavalos, com 2.5 de motor. Temos motores V8, temos motores V10, quer dizer, a gama de motores da Audi é muito extensa para cada aplicação. Tem muitos motores a diesel, que no Brasil estão começando a chegar agora. E ela sempre fez esses motores em casa. A Audi não compra motor de fora, ela faz o seu próprio motor. A Audi faz a própria transmissão, a Audi faz a sua própria suspensão. Como dizia uma propaganda bem no começo da Audi no Brasil, quem tem motorzinho é dentista. Aqui a gente precisa ter realmente um equipamento, uma usina de força que permita você andar muito confortavelmente em baixa velocidade e quando for necessário tenha reserva embaixo do pé. Então, se eu preciso sair de uma enrascada, ultrapassar rapidamente um caminhão porque alguma coisa errada aconteceu ou vem vindo uma pessoa do outro lado, tenho que ter essa possibilidade. Eu não preciso de um motorzão para ficar correndo feito um desvairado por aí, e sim para ter segurança, estabilidade e poder proteger não só a mim como a quem está dentro do carro junto comigo. Obrigado. Obrigado.